Boas-vindas a todos os que nos ouvem. Muito obrigada ao Comitê Organizador do Terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade pela realização desse magno evento. O Terceiro Congresso, desde seu início, se propôs a explorar e aprofundar várias epistemologias, dentre elas a da transdisciplinaridade, a da complexidade, a da decoloneidade e também aquelas que fazem parte das epistemologias do Sul, que incluem as dos povos originários de tantos países já representados aqui. O Terceiro Congresso, na sua modalidade virtual, que se encerrará no dia 15 de outubro, próximo futuro, realiza hoje a 36ª semana das suas 45 semanas de atividades. Desde seu início, ele tem sido um espaço de revelação do estado da arte da transdisciplinaridade em diferentes países e tem mostrado novas perspectivas e prospecção para o exercício vigoroso da transdisciplinaridade. É extremamente promissor ver que já se insinua nesse movimento a formação de uma rede mundial transdisciplinar, onde conhecimento, experiência, realizações e novos horizontes podem ser compartilhados. e na qual o discurso modelo de transdisciplinaridade é transcultural, multietnico, multirracial e pluripistêmico. Dando continuidade a esta semana organizada pelo Centro de Educação Transdisciplinar CETRANS do Brasil, Brasil, é uma honra termos aqui neste painel representantes dos povos Guarani e Mibia, Caingang e Chacriabá, que darão voz aos povos originários do Brasil, falando como vem sua relação com a natureza e o bem viver do planeta e o bem viver do planeta, nossa casa comum, das estratégias de resistência desses povos hoje e da importância do falar indígena como um meio de transformação, nos mostrando a riqueza da nossa origem que perdemos pelo caminho, que temos que resgatar para saber onde queremos chegar. Essa aliança precisa ser reconstruída e sinto e penso que ela se fará se os dois lados se abrirem para essas novas possibilidades que deslumbramos no horizonte. E sabemos que quando algo se apresenta no horizonte, ele já está aí, ele já foi nomeado e, portanto, pronto para eclodir, germinar e brotar na terra, sob o abrigo do céu que acolhe tudo. É o mundo se constituindo, pois mundo é a unidade das vias e das relações. O círculo onde aparece tudo o que é. É onde toda a eclosão e toda a manifestação que está no aberto, aberto aqui entendido como novas possibilidades, acontece. E que só se realiza e se manifesta pela linguagem. E o mundo é uma aliança permanente entre terra e céu, divinos e mortais. Como tem sido no transcurso desse congresso, os palestrantes dessa semana, tanto os que na quarta-feira aqui se apresentaram, quanto os que hoje aqui se encontram, trazem para nós, ouvintes, novas ideias, palavras e expressões que nos aproximarão de sua experiência de vida, diferente da nossa, mas valiosa, corajosa e delicada. De seu conhecimento experiencial e vivo, que ignoramos e que nos escapa. De fatos relevantes que possibilitam melhor compreendermos a riqueza de sua cultura e da realidade de seu viver, que tem existência, história, linguagem, arte e poética, memória. Sinto e penso que sairemos hoje, como saímos na quarta-feira, mais sensíveis e nos apropriando de algo que não se mostrava para nós. que temos uma origem que nos remete aos povos originários, que nos são anteriores por nascimento e que a noção Brasil precisa reverenciar essa ancestralidade. Passo agora a palavra para a Marta, para mediar esse painel juntamente com o Vicente. Obrigada, Vitória. Obrigada, Julieta. Obrigada, Vicente. Sejam bem-vindas, Joselé e Célia. Damos, então, início ao simpósio Os Povos Originais do Brasil e suas relações com a natureza e o planeta Terra. Eu tinha previsto fazer um histórico, mas com essas belas falas da Vitória eu vou passar a apresentar a nossa primeira palestrante. Joselé e Adanisa Caigang. Doutoranda em Antropologia Social, antropóloga, com-vereadora na coletiva Bem Viver Pessoal na cidade de Florianópolis, membro fundadora da Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos, ABIA, membro da Comissão de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Antropologia, CAI e ABBA, membro do GT de Saúde Indígena da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, pesquisadora do Instituto Brasil Plural, IBP e NCT, conselheira do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, conselheira do Museu do Sambaqui de Joinville e Santa Catarina, membro do Comitê Editorial do Projeto Vozes Indígenas da Fiocruz, faz parte do Movimento Indígena e da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade Amiga. Josileia, é com muita honra que eu te passo a palavra. Boa tarde a todos que nos ouvem hoje, que nos acompanham. Boa tarde ao Vicente, à Vitória, à Julieta, à Marta, à minha parenta Célia Chapiabá. Muito obrigada por esse momento que a gente vai viver e que está vivendo desde quarta-feira. Eu agradeço o Terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinariedade, todas as redes organizadoras desse congresso, de modo especial ao CETRANS Brasil, que é o Centro de Educação Transdisciplinar, por esse contato e agradeço o convite e os diálogos que a gente fez com o CETRANS para que acontecesse esse momento. De modo muito especial, eu agradeço ao Vicente e à Marta, que fizeram essa interlocução a todo momento, já há vários meses de construção e diálogo, e a oportunidade de partilhar e ouvir tantos parentes e parentas indígenas, mas hoje, de modo muito especial, dividir esse lugar com a minha parenta Célia Chapiabá e na esperança também de ouvir a Querétiu, essa possibilidade dela ingressar. Bom, o nosso simpósio hoje tem essa intenção de debater e trouxe aí como tema para a gente pensar esse momento, os povos originários do Brasil e as suas relações com a natureza. E eu fiquei pensando muito nessa relação com o planeta Terra. O que eu poderia trazer aqui enquanto mulher caingando? Enquanto filha de muitas mulheres, enquanto voz do meu povo que vai se fazer presente? Então, a minha fala, principalmente essas estratégias de resistência indígena na contemporaneidade, ela me fez pensar, né? Então, essa sugestão de fala me fez pensar como nós, mulheres indígenas, temos nos relacionados. Bom, e passado esse momento de agradecimento, eu quero cumprimentá-los, como eu cumprimentaria o meu povo. Então, Ayad Mahan, vocês estão bem? Quando a gente pergunta se vocês estão bem, é porque a gente quer realmente saber como as pessoas têm passado, têm vivido, têm se construído, têm experienciado essa vida que nós compartilhamos aqui nesse lugar, que é essa casa muito bendita que nós dividimos pela professora Vitória, né? Como ela falou, esse lugar que a gente divide. E esse lugar é o nosso planeta. E nós, povos indígenas, nós chamamos de nossa mãe, né? Não existe um outro lugar maior para nós que a nossa mãe, que é a nossa casa. E para pensar isso, como a gente tem sobrevivido durante tanto tempo nesse lugar, é que eu tenho que contar para vocês um pouco da minha história, para que vocês realmente possam me conhecer. Bom, primeiro, eu gostaria de me apresentar para as pessoas que não podem me ver nesse momento, mas que podem me ouvir. Então, eu sou uma mulher indígena, eu tenho cabelos pretos, eu uso brindos de pena, que são dos meus parentes pataxó, da Bahia, que fizeram, assim como eu uso um colar de miçanga amarela, uma blusa preta, eu uso óculos, porque infelizmente a minha visão já não é tão boa, e hoje eu estou com um traço no meu rosto, que é da minha metade, né? Caingang, então eu tracei assim um bicho ao lado dos meus olhos, que faz parte dessa metade do meu povo, que depois eu vou explicar para vocês um pouco mais. Eu vou pedir licença para apresentar aqui algumas imagens, para que vocês saibam onde o povo Caingang está. Lembrando que os povos indígenas no Brasil, eles fazem parte aí de um grupo de 305 povos indígenas, de acordo com os dados do IBGE. Nós estamos presentes em todas as regiões brasileiras, nos seis biomas brasileiros, há a presença de povos indígenas, e nós somos um desses povos. Então, o povo Caingang, ele está na porção sul do nosso país. Nós estamos, desde o estado de São Paulo, até em Sionis, na Argentina. Então, todo esse território, onde a gente tem a Mata Atlântica, onde a gente tem as florestas de Araucária, são território caingangue. Os caingangues são um povo conhecido por ter manejado essa floresta de Araucária, dentro do bioma da Mata Atlântica, que é um bioma riquíssimo, que é um bioma que tem uma fauna incrível. Então, dentro desse lugar, foram os caingangues que construíram essa grande floresta que ocupava, desde o estado de São Paulo até bem ao sul do Rio Grande do Sul, ultrapassando os limites de fronteira do nosso país, quando a gente nem conhecia as fronteiras desse lugar, que depois foi chamado de Brasil e que foi repartido aí entre os povos colonizadores, que chegaram depois dos povos indígenas. Então, os caingangues estão presentes com terras indígenas demarcadas, mas também com terras que estão em processo de retomada, os nossos territórios ancestrais, porque o nosso povo já não tem como viver dentro dos territórios que foram reservados pelo estado brasileiro para nós, que eram reservas pequenas, onde agruparam os grupos de maneira forçada. É sempre bom a gente lembrar que em 1880 inicia a guerra justa do estado brasileiro contra os povos indígenas, e foi assim chamada. Eu diria que ela é uma guerra injusta, e que os povos que não estivessem indígenas, que não estivessem em reservas, nos locais que o governo determinou para que fossem ocupados pelos indígenas, poderiam ser mortos. Então, nesse processo da guerra justa, nós ficamos em territórios que não comportam mais, que não suportam mais a vida dos caingangues. E por isso, nós hoje estamos em várias retomadas, e muitas dessas retomadas têm acampamentos na beira das estradas, na beira das rodovias aqui no sul do Brasil. É importante também dizer que a nossa população está em torno de 38 mil pessoas hoje, porque o IBGE de 2010 nos deu um número de 37.470 pessoas, a gente pensando que os povos indígenas têm crescido, e que isso é muito importante para nós, esse crescimento populacional dos povos indígenas, porque quando os colonizadores chegaram, há registros de arqueólogos que falam de um número que varia de 5 milhões de indígenas, 8 milhões de indígenas, de acordo com outros, e hoje, infelizmente, a nossa população, de acordo com os dados do IBGE de 2010, fala de um número de 900 mil pessoas aproximadamente. Mas é bom a gente registrar aqui que os dados do Censo Rural de 2019 já apontavam para um número de mais de um milhão de pessoas, então isso significa que nós tivemos um crescimento, e isso é uma felicidade para nós, que significa que os nossos povos têm aí se mantido resistentes e têm aumentado o seu número populacional. Então eu acredito que atualmente os caingangos já somem aí 40 mil pessoas. Bom, dentro disso, desses 305 povos, nós temos 274 línguas indígenas que ainda são faladas, mas é sempre bom a gente lembrar que no Atlas da Unesco, das línguas em perigo de extinção, a nossa língua caingangue também está em perigo de extinção. E nós temos registrados aí em torno de 22 mil falantes ainda da nossa língua materna. A nossa língua que foi preservada com muito esforço, porque houve uma pressão muito grande do Estado para que os povos indígenas deixassem de falar as suas línguas, porque a língua carrega muitas coisas. A língua carrega a memória, a língua carrega a história, a língua carrega uma identidade. Então essa tentativa do Estado de oprimir as nossas línguas, de retirar as nossas línguas, ela foi para que retirassem a nossa história, retirassem a nossa memória, dos nossos territórios, dos nossos saberes, das nossas vidas. E felizmente a resistência venceu e nós temos aí sim 22 mil caingangues que ainda falam a nossa língua. E a nossa população, embora ela não totalize ainda 1% da população brasileira, mas ela é responsável pelo cuidado, pela manutenção da vida em quase 13% do território nacional. Então nós temos nas nossas mãos uma responsabilidade que é muito grande. E nós, povos indígenas, nós temos desenvolvido isso, mesmo que muitas vezes isso puxe as nossas vidas. Bom, eu trago aqui uma imagem de crianças caingangues num acampamento de retomada, que é no Campo do Meio, no estado do Rio Grande do Sul, e que elas estão aí marcadas com as metades caingangues. E aí eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre a nossa história, né? A nossa memória, a cosmologia do meu povo. Os caingangues, eles surgem a partir dos nossos gêmeos ancestrais, de acordo com a nossa origem cosmológica, que saem de dentro de uma montanha. Então nós saímos de dentro da terra. E é quando os gêmeos ancestrais saem com os seus povos de dentro da terra, quando eles surgem nesse mundo, eles surgem pra criar tudo. Porque aqui não existia nada. Então, de um lado, desce o gêmeo Kairu, que tem simbolizado a sua metade através do círculo, através das esferas. Então, e ele desce com o seu povo e vai criando tudo que é malhado, tudo que é redondo. Então, animais e plantas que têm esse aspecto do formato arredondado, foi criado por Kairu. E Kairu simboliza também a lua, a noite, e a inteligência, a nossa sabedoria, os nossos cuyãs, que são os nossos pajés, eles descendem, em sua maioria, dessa metade. Essa metade que é criadora da sabedoria. E na outra metade, do outro lado, desce o gêmeo Kameh. Kameh, que é simbolizado pelo risco, pelo que é malhado, desculpa, pelo que é riscado, pelo que traz aí o formato do guerreiro. E ele cria também tanto os nossos animais, quanto as plantas que têm esse formato, que vai ser cumprido. E dessa metade, dos guerreiros, que são fortes, é da metade que eu venho, também há a origem do sol. Então, essas duas metades que são complementares, que são exogâmicas, e das quais nós descendemos através da metade do nosso pai, porque nós somos um povo patrimonial, nós temos aí uma complementariedade do nosso povo, que é um povo dual, mas é um povo único também. Nós somos caingangue e somos divididos em Kameh e Kairi. E o casamento entre essas duas metades, então, é que origina aí todo o nosso povo. E a partir dessa cosmologia, tudo foi criado no nosso planeta. obviamente que nós respeitamos a cosmologia dos outros parentes, dos outros povos, mas nós entendemos que a partir dessa criação que nós tivemos, nós temos aí um mundo que pode ser, sim, complementar um mundo que tem que ter, sim, duas metades, duas partes que vão simbolizar uma harmonia, porque nós não temos só o dia, nós não poderíamos viver só com a luz, nós precisamos, sim, da noite, assim como o nosso mundo também não poderia ser somente da noite, somente da escuridão, nós precisamos do dia, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos das mulheres, mas nós precisamos dos homens também, nós precisamos dessa junção pra que nós possamos viver bem nesse lugar que é a nossa casa, que é o nosso planeta. Então, esse nascimento dos caingangue, vivente dentro da terra, que surgem, né, do útero da nossa mãe e que saem aí pra viver nesse lugar que é onde nós vivemos hoje, viver nesse lugar que é parte da nossa mãe. Porque a nossa mãe não é só isso aonde nós pisamos, a nossa mãe é também o céu, a nossa mãe é também a profundeza, né? Então, pra gente poder viver bem aqui, a gente precisa se complementar um ao outro. E o nosso povo, bom, tem nessa memória cosmológica esse entendimento, né, de que nós precisamos viver bem aqui, respeitando uns aos outros, respeitando, sim, os seres animais, os seres vegetais. E esse mundo é, sim, dos humanos e não humanos. Nós precisamos compreender isso pra que a gente consiga continuar vivendo, continuar existindo. bom, dentro dessa memória que nós trazemos, né, estão aí as nossas mulheres, né, e eu trabalho, desde a minha pesquisa de graduação, com mulheres indígenas, com mulheres caingangas, essas mulheres que têm sido, sim, as protetoras, as detentoras dos nossos saberes, essas mulheres que têm cuidado de cada um, porque compete às mulheres caingangas, de acordo com a nossa ancestralidade, de acordo com as nossas memórias, que elas façam esse cuidado. As mulheres são elas que vão mexer com a terra, fazer as suas, os seus roçados, fazer o plantio, são elas que vão fazer a colheita, são elas que vão cozinhar e alimentar os seus, são elas que vão parir, são elas que vão gerar a vida. Então, cabe às mulheres caingangas também esse lugar de centralidade dentro das nossas casas e, a partir dessa centralidade das nossas casas, nós compartilhamos tanto os nossos saberes quanto a criação dos nossos filhos e essa forma compartilhada que nós temos de viver, elas dão origem também a esse entendimento que nós temos da centralidade feminina dentro desse lugar que é o universo do meu povo. Bom, o meu povo, ele tem mais de 300 anos de contato com o não indígena, então é realmente uma vitória a gente ainda ter a nossa língua materna preservada. O meu povo que dividiu o território com outros povos como os choclenhos, o Laclanó-Choclen, nós tivemos uma fala brilhante da Valdéria, Cotá-Pri-Prá, né, no dia 4, nós dividimos com eles esses lugares de morada, assim como nós dividimos também com os Guarani, né, esse lugar de vida. e é importante falar que, embora o meu povo seja um povo guerreiro, ele também teve que se retrair para poder continuar vivendo, para poder continuar mantendo, preservando parte da nossa cultura ancestral, parte da nossa memória, mulher, né, e essas mulheres, elas são responsáveis por isso, as mulheres, elas criam os filhos na rua, então, o modo de fazer a nossa cistaria, o nosso balaio, o modo de viver em sociabilidade dentro das nossas terras indígenas, competem a essas mulheres, e por isso eu fiz aqui representá-las, né, trazer um pouco dessas mulheres que fazem parte da minha vida, dentro do ponto de cultura cainganganguare, né, o ponto de cultura que foi formado por mulheres indígenas, por mulheres caingangu, através do Instituto Caingangu, que é a instituição indígena da qual eu faço parte, né, e que tem aí essa responsabilidade de trabalhar com educação, de trabalhar com memória, de valorizar os nossos saberes, né, e os nossos saberes que estão vinculados aos nossos mais velhos, aos nossos avôs e às nossas avós, né, aos nossos anciãos dentro da comunidade, buscaing as mulheres mais velhas, que são as nossas avós, elas são muito importantes, porque são elas que guardam saberes que vão ser passados de geração a geração, são elas que vão contar para as crianças mais novas dentro da nossa casa, como é que a gente consegue sobreviver a partir dos nossos remédios do mato, que são os nossos beicatá, né, como que a gente consegue ter ali substâncias que vão ser necessárias para que nós tenhamos um corpo saudável, assim como elas também vão explicar para a gente, quando a gente é criança, de que modo nós podemos usar essas ervas, usar essas plantas para alimentar, porque as ervas, para nós, as plantas, elas são ervas que alimentam e são plantas que curam, né, então essa sabedoria das plantas são as nossas avós que vão passar de geração a geração, assim como elas também vão contar para nós as histórias dos nossos povos e como a gente andava nesse território, né, desde São Paulo até Missões, em que lugares a gente circulava, como nós fazíamos um manejo, né, dessa araucária, dessa planta do pinheiro, que é símbolo do estado do Paraná e que está totalmente devastada e que foi praticamente toda retirada e que a gente consegue ainda ver algumas partes dessa floresta preservadas nos territórios indígenas, então as nossas avós, elas têm essa responsabilidade, mas elas também têm esse comprometimento para que continue viva a nossa memória de ser caingano, né, de ter essa compreensão de respeito com a natureza, de respeito com os nossos corpos, porque nós somos corpos território, como nós temos visto e ouvido muitas mulheres indígenas falar, né, dessa presença do nosso corpo território, nós somos formados a partir do nosso território, a partir do pé no chão da nossa aldeia, a partir do momento em que a gente chega ao mundo e é celebrada a nossa vinda através de um fogo, o fogo que vai aí afastar os espíritos, né, que podem levar o espírito da nossa criança, do recém-chegado, mas também que vai simbolizar a presença da vida, o aquecimento da vida, esse fogo que é tão importante pra nós caingangue, que também cozinha o alimento que é partilhado entre nós todos. Então, eu quis trazer um pouco dessa representação das mulheres da minha vida e tô compartilhando aqui com vocês, desde da minha avó, que infelizmente é uma das avós que já se foi e da presença aí das minhas várias mães, porque nós somos criados, como eu já disse, por muitas mães, por muitas mãos, que é partilhada essa responsabilidade da educação da criança caingangue. Bem, ah, desculpem, desculpem, eu saí aqui, vou retomar. Então, eu trouxe também a simbologia do meu povo e o reconhecimento dos caingangue dentro das cidades, né, que é pelo cesto, pela cestaria, pelo balaio, como é conhecida. Então, aqui nós temos vários balais caingangue, né, que trazem aí registrado também a nossa memória, a nossa história. Quando vocês observar, nós temos balais aqui que tem uma metade representada pelo fechado, pelo desenho fechado, e outro balaio que tem aí representado, né, um desenho aberto, um desenho comprido, um desenho que segue, né, e que não se fecha. Essas são as nossas duas metades, então a metade cairu representada aqui pelo balaio que tem o desenho fechado, pela cestaria fechada, e a representação, né, do que é comprido também, o desenho que é riscado. E essa, esses balais, eles foram, essas cestarias, foram responsáveis por carregar durante muito tempo a memória do nosso povo, né? Era no trançar da cestaria que se contava quando nós sofríamos uma grande repressão do Estado, né, mas era nesse momento do trançar o balaio que se contava quem era, quem era cada um de nós, a nossa descendência, a nossa importância enquanto Camel, Cairo Cré, né, e a nossa complementariedade. Então, a representação da cestaria para o povo caingangue, não é só a, 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 o significado da venda do nosso artesanato para sobrevivência do meu povo, mas é também essa memória ancestral registrada na cestaria e contada de geração a geração no momento de trançar o nosso balaio, de fazer a nossa cestaria, né? Cada um de nós aprende a fazer a nossa metade e representá-la, né, na, no fazer do, do trançado. Aqui a gente pode observar melhor, então, essa cestaria com a representação Camé, com a representação Cairo Cré, né, e que está aí presente na nossa memória viva. E nós, enquanto caingangue, também pensamos que essa representação, ela precisava ganhar outras formas, ela precisava estar em outros objetos. Então, nós, nós mulheres caingangue, fizemos, elaboramos um projeto que, e esse projeto se chama Enrã, Enrã significa nossas marcas, né, nossas metades, e colocamos as nossas marcas e as nossas metades em outros suportes, que pudessem chegar em outros lugares, né, e essa representação, ela foi para outros lugares, ela já esteve presente em vários museus, através das telas que foram trançadas, né, em outros suportes e materiais, como a tecelagem. Então, a gente coloca também o nosso grafismo, além dessa representação, na cestaria, além da representação e na tecelagem, também nos nossos corpos, e isso ganhou uma diversidade, né, de lugares aonde eles se fazem presente, que é muito significativo para nós, porque cada um desses objetos que contam a nossa história, que contam a nossa memória, quando eles conseguem alcançar outros lugares, que muitas vezes os nossos corpos e nossas vozes não chegam, eles levam também um pouco da história do nosso povo ali representada para quem quiser conhecer. Bom, nós temos telas também que a gente faz dentro do ponto de cultura, e essa presença feminina sempre muito representada do fazer, do saber, né, desse cuidado com os nossos filhos, e eu quis trazer um pouquinho aqui para vocês, para mostrar, porque essa representação do artesanato caingangue, ela é extremamente importante para o nosso povo, porque muitas das famílias vivem do artesanato, né, e como a gente sabe que esse congresso tem essa responsabilidade de falar dos desafios de vida neste século XXI, eu quis também contar para vocês esse desafio que é sobreviver enquanto um povo indígena, que tem um território que é tão vasto, tão grande, mas que infelizmente não consegue usar esse território, porque ele foi praticamente todo loteado e vendido, e nós sofremos um esbulho territorial, que é muito violento, quando as nossas crianças não têm acesso a um território onde tenha uma mata, para a gente poder buscar o nosso remédio, o nosso alimento, onde nós não temos acesso a um território que garanta a nossa sustentabilidade, nós não temos um território que garanta as nossas vidas, e aí nós vivemos, né, da venda dos nossos artesanatos, na beira da estrada, em acampamentos, onde muitas vezes não há segurança, não há saúde, não há garantia de educação escolar, não há garantia de vida para os nossos povos. Bem, essas cestas são amplamente comercializadas nas cidades envolventes, né, que estão em torno das terras indígenas ou dos acampamentos, e nós temos aí a presença nos centros urbanos, né, a presença dessas mulheres indígenas, das crianças indígenas, comercializando o artesanato, nas feiras de artesanato, mas comercializando, né, o nosso artesanato longe dos nossos territórios tradicionais, para que a gente possa sobreviver, não é viver como a gente gostaria, né, e que essa fala que é tão importante do viver bem, e esse viver bem significa esse lugar do bem viver, aonde a gente pode estar realmente completo, presente, em plenitude, como um povo indígena originário. Bem, aqui eu trouxe a representação de duas pessoas que são muito importantes, né, na fala sobre a importância do nosso artesanato, e eu quis trazê-los para esse nosso congresso, que é a minha tia, dona Irassema, né, Irassema Taingang, e o seu João Padilha, eles também fazem a comercialização do artesanato, mas trazem toda essa narrativa histórica da ocupação da região de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, aonde viviam muitos caingangues, e aonde os caingangues foram sendo empurrados pela urbanização, os caingangues foram sendo, né, invisibilizados por essa sociedade. Bom, e aí, com essa representação aqui da dona Irassema e do seu João Padilha, que são dois mestres de saber caingangue, eu quero trazer um pouco mais sobre pontos que eu acho que são fundamentais aqui na discussão, né, nesse momento de discussão, e aí eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento, para que eu possa voltar a olhar para vocês e pensar com vocês o que é, né, que nós temos pensado para esse século XXI, enquanto povos indígenas, que pensam não em desenvolvimento, como diz a minha aparenta querer tchú, né, mas em envolvimento, nós precisamos sim de muito mais envolvimento para que nós possamos garantir sustentabilidade, nós precisamos de muito mais educação que preze pela responsabilidade de envolver uns aos outros, envolver o que é humano e não humano, nós precisamos de respeito nesse envolvimento, porque quando nós não sabemos respeitar o que não é humano, nós acabamos por desrespeitar também o que é humano, então esse cuidado de uns com os outros, esse cuidado, né, tanto nosso enquanto povos, né, enquanto nações, tem que envolver o que é não humano, para que a gente possa ter realmente sustentabilidade. Eu trouxe para vocês um pouco da nossa história, porque nós somos um povo, né, que ocupávamos esse vasto território, desenvolvendo esse território, essa sustentabilidade, envolvidos com esse lugar, envolvidos com a nossa terra e que hoje, infelizmente, ocupamos terras e territórios muito pequenos que não dão conta da nossa sobrevivência física e cultural, como está garantido, né, na nossa lei maior que a Constituição Federal, lá diz que os povos indígenas têm direito a sua sobrevivência física e cultural, e nós, infelizmente, não temos isso nesse momento. Bom, e aí eu quero partir para um ponto, né, em que eu falei para vocês sobre a nossa língua, e a nossa língua, ela quase foi realmente extinta, né? Quando a educação escolar chega nos territórios indígenas, ela vem com uma finalidade, a educação escolar vem para as terras indígenas para construir uma outra identidade para os povos indígenas, né? E o que os povos indígenas fizeram? Eles acolheram esse lugar da escola e tornaram seu, eles deram uma outra, um outro significado à escola. A partir do momento em que nós levamos os nossos saberes para dentro da escola, tomamos ela para nós e trazemos uma outra forma de pensar a educação escolar indígena. E hoje nós temos uma educação escolar indígena diferenciada nos nossos territórios, nas nossas escolas, que é garantida também pela Constituição, é garantida pela lei, né? E essa, esse reinventar esse lugar, que é a escola, deu uma possibilidade da gente ter hoje a nossa língua valorizada, né? E ensinada dentro dos nossos territórios, na escola. Então vejam que há possibilidades da gente reinventar esse espaço, que eu vejo que é um espaço que infelizmente não tem sido tão valorizado, que é o lugar da educação escolar, né? Então se nós povos indígenas conseguimos ressignificar a escola, conseguimos colocar a educação escolar em um outro lugar que seja possível um acesso pleno, um acesso efetivo, uma educação que leve em conta os nossos saberes, os nossos valores, toda a sociedade também pode. Basta que queramos, né? Basta que a gente tome para nós esse lugar que é a escola. E aí para falar desse lugar da escola, a gente tem que pensar nessas mulheres que eu falei lá no início, né? Essas mulheres que têm sido, sim, guardiãs de saberes. Essas mulheres que têm feito um papel fundamental dentro das nossas escolas, que é de levar esse saber que elas carregam também para dentro da escola. E nós precisávamos, para ocupar a escola, ter formação. Então nós buscamos essa formação e hoje nós temos as licenciaturas interculturais indígenas. Essas licenciaturas que são tão importantes na formação de professores para que a gente possa ocupar esses espaços efetivamente enquanto professores indígenas, né? E ocupar a escola reinventando ela nesse processo de ensino-aprendizagem que considere essa sabedoria indígena de cada povo, né? E dentro das nossas escolas nós temos levado vários debates, né? Seja o debate pela igualdade de gênero, que eu sei que é uma premissa que esse congresso também tem, né? Dessa valorização das mulheres. E eu quero que vocês me digam sobre o meu tempo, porque eu tenho muitas coisas ainda para falar. Então esse lugar, né? Do gênero, esse lugar das mulheres indígenas que têm ido sim para as escolas e que têm se feito presente, né? E que ganha outros espaços depois. As nossas mulheres, né? Para além de ser as nossas guardiãs de território, de saberes, né? Do cuidado, do criar, do alimentar, do educar, do formar gente, né? Elas também têm feito debates dentro desse lugar que é a escola, sobre a igualdade de gênero. E por isso nós temos feito uma luta contra o preconceito, né? Contra o sexismo, né? Pelo reconhecimento da voz das mulheres. Porque uma das coisas que eu destaco, inclusive na minha pesquisa, é que os homens não indígenas não queriam dialogar com as mulheres indígenas quando eles tomam esse lugar e fazem desse lugar, né? A sua colônia. Eles não dialogavam nem com os homens, eles não dialogavam nem com as suas mulheres. O que eu vejo na história e dentro da história da formação do Brasil, né? A gente tem um registro de que os homens não valorizavam, não dialogavam nem com as suas mulheres. A gente pode falar da esposa de Dom Pedro I, que era inteligentíssima de acordo com os registros históricos, mas com quem Dom Pedro não dialogava. Se nós temos um pouquinho de referência a essa mulher, foi porque houve outros homens, e não o seu marido, que respeitou e valorizou esse saber que ela tinha. Então, a partir desse olhar para mim, que é, sim, machista e que a gente precisa abordar, a gente vê que a voz das mulheres indígenas foi sendo oprimida. Se não houve muitos diálogos com os povos indígenas, houve nenhum diálogo com as mulheres indígenas. E as mulheres indígenas acabaram sendo, dentro de uma reflexão, né? Que eu posso trazer aqui de pesquisa e do que está aí posto para nós, reflexões de que as mulheres foram totalmente apagadas, invisibilizadas, mesmo dentro das pesquisas feitas por pesquisadores que levam em conta a valorização dos saberes dos povos indígenas. Dentro da minha área, que é a antropologia, nós temos muitas pesquisas sobre povos indígenas, onde as mulheres indígenas simplesmente não aparecem, né? Então, esse valor dessa voz das mulheres indígenas vem sendo retomada com muita força pelas mulheres indígenas pesquisadoras, pelas mulheres indígenas professoras, né? Esse lugar da voz das mulheres indígenas e dos saberes desse corpo território que tem transitado por muitos mundos, por muitos espaços, por muitos lugares, né? E desse lugar que as mulheres indígenas estão, elas estão fazendo resistência, elas estão fazendo retomadas, retomadas de territórios, mas também retomadas de corpos territórios falantes, de corpos territórios que são importantes para que a sociedade brasileira se reconheça, enquanto uma sociedade que descende de mulheres indígenas que foram vítimas de estupro e que compõe uma grande parte da nossa sociedade. Então, as mulheres indígenas têm feito essa retomada de vozes e essa retomada de lugares e como é importante para mim ver tantas mulheres indígenas que circularam aqui nesse congresso, ver tantas vozes de mulheres indígenas, porque nós somos guardiãs tanto de saberes, mas nós somos guardiãs de uma sabedoria para poder trabalhar com a biodiversidade, né? Os nossos territórios são responsáveis pela preservação e nós mulheres indígenas temos feito essa preservação, nós mulheres indígenas temos nos comprometido com o futuro do planeta, com o futuro das nossas gerações, mas com o futuro das gerações dos povos que não são indígenas, né? De todo o mundo e pra isso nós realizamos no ano de dois mil e vinte várias ações, mas uma delas que eu quero destacar aqui foi a live das mulheres indígenas, que foi uma live mundial pela cura da terra, aonde nós fizemos os nossos rezos, fizemos os nossos cantos, mas nós também trouxemos os nossos pensamentos pra que a terra realmente possa ter uma possibilidade de cura. E nesse momento nós também estamos organizando aí a segunda marcha nacional das mulheres indígenas, né? Que vai trazer um tema muito importante, que é um debate não só dos povos indígenas, que tem que ser um debate de todas e nós temos chamado todas as mulheres pra conversar com a gente, pra debater com a gente e o nosso tema nesse ano vai ser mulheres originárias reflorestando mentes para a cura da terra, porque nós temos chamado esse comprometimento de dialogar com os outros povos do mundo pra que a gente realmente possa dar uma chance pra curar o nosso planeta, pra curar a nossa mãe que vem sendo ferida e que tem disparado vários alertas, né? Pra essas feridas que podem ser incuráveis como a a covid-dezenove, como a pandemia mundial que assolou todo o nosso planeta, mas que fez muitas vítimas entre os povos indígenas, é? Então esse chamado pra cura da terra, esse comprometimento que nós mulheres indígenas viemos debatendo dentro dos nossos territórios num primeiro momento, dentro das nossas escolas, dentro dos movimentos indígenas, dentro do próprio movimento indígena e hoje transcendendo esse movimento, fazendo esse comprometimento com o mundo, nós temos chamado então pra esse momento o cuidado com o nosso planeta, né? E a discussão sobre como proteger, como preservar, como frear, né? As mudanças climáticas e nós temos apontado várias direções, as mulheres indígenas têm apontado várias direções, seja o cuidado com os nossos mundos, seja o cuidado com os nossos biomas, seja a proteção contra a mineração, porque o que é a mineração? Hoje é um grande debate aqui no Brasil, né? Essa abertura dos nossos territórios pra exploração, né? E infelizmente o nosso governo tem aberto aí os nossos territórios pra mineração. O que é a mineração, se não um estupro do nosso, da nossa mãe? É isso que significa e nós temos nos comprometido a combater isso, mesmo que isso custe os nossos corpos, que são corpos territórios, que são corpos que representam não apenas um indivíduo, mas representam uma coletividade e nesse momento da covid-dezenove nós temos chamado a atenção pra isso, é o nosso planeta gritando, é a nossa mãe pedindo socorro e infelizmente levando tantas e tantas vítimas, fazendo tantas e tantas vítimas essa pandemia, né? Levando tantas e tantas bibliotecas vivas, que são os nossos avôs e as nossas avós, que são tão importantes pra nós. Então, diante de tudo isso, nós temos feito esse enfrentamento no século XXI, nós temos nos comprometido pra esse enfrentamento, mas nós temos chamado também, cada uma das pessoas, cada uma das mulheres, pra que faça esse enfrentamento conosco, pra que partilhe com a gente essa luta pra salvar a nossa mãe terra, esse lugar onde todos vivemos e que tem sido comprometido. Bom, eu vou parar pra gente pra que a gente possa estender o diálogo e eu agradeço muito por esse momento, eu fiz uma sequência aqui de fala que eu não consegui seguir, porque eu fico muito envolvida, né? Com o meu sentimento e também com o sentimento de tantas parentes com quem eu tenho me construído ao longo dessa caminhada, porque a nossa vida é uma grande caminhada que vai se juntando a tantas e tantas vidas de outras pessoas e vai nos formando enquanto sujeitos coletivos. Então, muito obrigada, agradeço mais. Obrigada, Joseléia, muito importante a sua fala, honro muito a sua presença, foi uma uma das lideranças que a gente mais manteve contato, por isso a minha homenagem aqui com essa essa marca identitária, né? Do povo caigangue, eu gostaria de começar a passar as perguntas do chat, mas eu gostaria primeiro que você falasse um pouco dessa homenagem, dessa marca identitária que é o Cairu. Bom, a metade de Cairu, ela é a metade da, a nossa metade da inteligência, da sabedoria, né? Os nossos cuyãs, que são os nossos pajés, xamãs, como tantos falam, né? Eles normalmente vem dessa metade, a metade de Cairu, ela representa a lua também, a metade de Cairu, ela representa as nossas grandes lideranças, os nossos grandes líderes, eles descendem dessa metade, que é a metade de Cairu. Eu sou da metade de Camé, então eu sou dessa metade mais guerreira, essa metade que é mais vagarosa, mas tem aí um modo de se relacionar, de dizer que é mais vagaroso, mas é a metade de Camé, então está representada aí também no meu rosto, né? Que vocês viram que eu falei, também nos objetos que eu estou usando, que é a metade de Camé. A Julia, a Maria de Melo, perguntou, a sua língua já tem escrita, ou se é, já foi feita uma gramática da língua Caigang? Feito uma gramática dela? Deixa eu emendar também na pergunta do Luiz, sobre as histórias e a mitologia, porque como a gente vai falar então de oralidade, né? Acho importante já, a gente pode juntar essas duas perguntas, que eu acho. podemos, enfim, Vicente, eu só não entendi a primeira parte, que falhou pra mim. Essa pergunta sobre a escrita, se isso foi feita uma gramática e Luiz também perguntou sobre a mitologia e as histórias, como elas têm essa transmissão. Então, nós temos, sim, já uma gramática do nosso povo já há muito tempo, né? Como eu falei pra vocês, nós temos mais de 300 anos de contato com o colonizador, e nós tivemos aí registro, desde os primeiros, né? Kurt Mimendaju teve aí alguns registros, mas nós tivemos efetivamente a nossa língua, gravada com a doutora Úrsula, ela é uma linguista alemã, e ela trabalhou aqui com a formação de monitores bilínguos. Eram jovens, adolescentes indígenas, que eram, bom, levados pela própria, pelo próprio SPI, na época não era FUNAI, né? Depois pela FUNAI, também na época de transição da década de 70, eles eram levados para um internato, aonde eles ficavam lá e se formavam monitores bilíngues. E durante esse processo, a doutora Úrsula construiu aí a gramática Caingang, inclusive tem um dicionário Caingang que tá na internet, vocês podem acessá-lo, e nós temos várias histórias, né? Já escritas das nossas memórias, da nossa mitologia, né? Nós temos histórias escritas, tem uma que eu gosto bastante, que é a Yotã, que é escrita por uma escritora Caingang, né? Então a gente, a Bangri, né? A Bangri, ela tem feito literatura infantil, mas as nossas histórias, né? A nossa memória, ela é passada pela oralidade, né? Nós temos as falas que são muito importantes pra nós. A nossa oralidade, ela é extremamente significativa, né? Porque nós temos nesse processo da oralidade a transmissão dos nossos saberes. E aí não só da nossa mitologia, não só da nossa língua, mas também sobre o nosso território, sobre os ensinamentos da medicina indígena, das nossas comidas, enfim. Eu acho que os nossos rituais religiosos, né? São feitos também na nossa língua, então a oralidade do meu povo, ela é muito valorizada, muito mais do que a escrita, né? Os povos indígenas, brasileiros, têm na oralidade a sua essência, né? Então isso é muito importante pra ser refletido. Então como fazer, e eu tenho pensado muito sobre isso, como fazer uma educação que valorize a oralidade? Como trabalhar com uma educação que valorize a oralidade, uma educação escolar que valorize a oralidade, né? E as licenciaturas interculturais, elas têm dado aí várias possibilidades, né? Você pode trabalhar assim com a oralidade e trazer o saber, né? Através da oralidade e você poder também ter aí registros, né? Dessas contações, dessas pesquisas dos pesquisadores indígenas que têm muito mais facilidade em trazer registros orais do que registros escritos, né? Eu acho que temos um grande caminho aí de um debate muito importante sobre a oralidade. Joseléia, a Maria de Mello fez uma pergunta que também seria uma pergunta que eu gostaria de saber. Como os homens indígenas recebem esse protagonismo das mulheres indígenas? Como é que tá isso hoje? Então, eu acredito muito que o nosso movimento, ele é complementar, né? O nosso movimento, o próprio movimento indígena, ele não é um movimento de homens, né? Ele é um movimento de homens, mulheres, crianças, dos nossos mais velhos, dos nossos avós, dos nossos avós. Lógico, tudo que inicia, né? E as mulheres indígenas têm feito um movimento muito legal de poder se fazer presente, de estar à frente agora com um movimento próprio, né? Ele causa, num primeiro momento, estranheza, né? Mas os homens, dentro dos territórios, nós temos recebido muitos apoios das nossas lideranças, né? As lideranças indígenas, elas têm feito um diálogo no sentido de que as mulheres realmente precisam, né? Estar à frente desse movimento, protagonizando as suas falas. Porque nós chegamos num momento em que a gente fala muito que ninguém mais precisa falar por nós. Nós mesmas podemos falar por nós. Nós podemos discutir, sim, o machismo. Nós podemos discutir, sim, o patriarcado. Nós podemos discutir, sim, o desenvolvimento sustentável, o envolvimento sustentável, né? Nós podemos refletir sobre ser guardiãs de saberes, de sementes, de cuidados, de valores, né? Nós podemos nos comprometer com a cura da terra, que é o que nós temos feito. Então, as mulheres indígenas, elas têm feito várias ações que não vão contra, de forma alguma, os homens das nossas comunidades. Se nós temos violência doméstica, se nós temos... Temos, e eu acho que essa pergunta, ela é bem importante até pra poder falar isso, né? E pra isso nós temos trazido debates que estão de extrema importância também, feitos pelas mulheres indígenas, né? Como que a gente enfrenta tudo isso? Como que a gente faz? Porque a maioria dos homens, as nossas lideranças, eles nos apoiam, né? E eles sabem que as mulheres têm saberes que são só das mulheres, assim como os homens também têm saberes que são só dos homens, e a gente respeita isso nos nos outros. Obrigada. Joseléia. Vicente, você tem selecionado mais alguma pergunta? Vitória, Julieta, vocês querem fazer uma pergunta? Podemos dar sequência, então, e chamar? Tem uma pergunta aqui da Silvia que eu acho interessante, da unidade da Joselé, a comentar mais sobre as escolas, né? Ela diz assim, Joseléia, você pode contar qual é a diferença dessa escola indígena, né? Em relação às outras escolas? Como reinventar essa escola? Novas metodologias, novos conteúdos, educar as crianças é um caminho fértil. Então, as escolas indígenas, elas, eu acho que elas vêm do nosso território, como eu disse antes, com um intuito, né? Eu acho que era a nossa história. E o que aconteceu? Os povos indígenas tomaram a escola para si, né? É uma agência que eles deram outro fim para ela. A escola hoje, ela tem sim o lugar do aprendizado, das disciplinas formais, né? Infelizmente, mas ela carrega muito da transdisciplinaridade, que é um desafio. Porque as escolas indígenas, elas estão e elas fazem parte de currículos da Secretaria de Educação dos Estados. Então, como transformar a escola de um modo que ela possa ter uma transdisciplinaridade, né? Que ela possa ter vários aspectos e assuntos nossos dentro do que se discute em uma disciplina formal. Como fazer essa junção? E nós temos mostrado algum caminho, né? Já existe registro dentro das próprias pesquisas dos estudantes indígenas formados pelas licenciaturas, então pelos professores indígenas, de como você pode trabalhar a nossa língua em todas as disciplinas. Porque era uma exigência que se tivesse apenas uma disciplina de língua caingangue. E a gente não trabalha assim. A gente quer falar caingangue quando a gente vai falando de geografia, de história, de matemática, de português, né? A gente quer falar a nossa língua em todos os momentos. Não precisa dividir, como muito bem disse a Dayara, não precisa compartimentar. Mas é difícil quando você tem, né? O Estado pensa isso pra escola indígena, e que muitas vezes não leva em consideração esse nosso modo de fazer, que é distinto. E aí cabe a gente construir calendários específicos, construir disciplinas que deem conta de dialogar com uma diversidade de fatores, que não seja uma disciplina compartimentada, que não baste a matemática que é ensinada na escola, e que não possa levar em consideração o saber dos nossos mais velhos, de como contar, por exemplo. ou da nossa língua, que tinha que ficar em uma disciplina específica, sendo que nós podemos usar a nossa língua em todas as disciplinas que sejam parte aí dos próprios currículos da Secretaria de Educação. Então, eu acho que a escola e a educação indígena também leva muito em conta o saber das próprias crianças, né? As nossas crianças, elas já chegam com saberes. As nossas crianças, elas ensinam muito, né? Se você tiver a oportunidade de passar um tempo com as crianças indígenas, elas vão demonstrar que elas têm, sim, uma responsabilidade umas com as outras, um cuidado umas com as outras, né? Mas elas também têm uma coragem que é tirada das crianças não indígenas, desde muito cedo. As crianças não indígenas, elas são fregadas no seu próprio desenvolvimento. Quando colocam elas dentro de uma cadeirinha, quando colocam elas para ficar presas dentro de cercadinhos, quando colocam elas para sentar nos banquinhos, na escolinha e não poder levantar, as nossas crianças, pelo contrário, quando elas são bebês, elas já saem no colo de outras crianças, que são da mesma família e vão ir para a comunidade para engatinhar na terra. Elas vão trabalhar com objetos que, muitas vezes, o não indígena, quando está pesquisando nas nossas comunidades, eles ficam assustados de ver uma criança que está manejando ali o fogo, ou que está com um objeto cortante na mão, ou que sobe em uma árvore com destreza, né? E que, muitas vezes, causa um impacto. É porque isso faz parte do crescer do sujeito caingangue, do formar o sujeito caingangue, o sujeito indígena, a criança indígena. Então, a criança, quando ela chega na escola, ela carrega tudo isso. E a escola, ela tem que acolher todo esse saber, né? Então, a escola precisa realmente se repensar. Mas nós, enquanto sujeitos, também precisamos nos repensar, assim como cada um dos não indígenas, também precisa se repensar enquanto pai e mãe, enquanto formadores de pessoas, né? E deixar que as pessoas possam ser mais livres e possam realmente ter o contato com o lugar onde vivem, para que possam aprender a respeitar esse lugar. Eu, enquanto professora, já dei aula em escola não indígena, e, realmente, é uma outra realidade muito diferente. As crianças, elas não conseguem respeitar o alimento porque elas não sabem de onde o alimento vem. Elas acham que o alimento vem do supermercado, e o alimento vem de um outro lugar. Como é que você respeita a mãe terra se você não sabe que é de lá que vem a tua comida que te faz viver? Eu acho que tudo isso é uma necessidade de reaprender a ser gente. Precisamos reaprender a ser humanos, né? Porque hoje a nossa sociedade, ela é uma sociedade desumanizada. Então, acho que tudo isso é muito importante. Obrigada, Joselé. Obrigada a todos. Obrigada, Joselé. Obrigada, Joselé. Obrigada, Joselé. Amém.